Olá, amores! Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Lê Soares do canal Curso Mega Hair. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, como vocês já estão vendo. É um vídeo de agradecimento. Há quase um mês atrás, no dia 6 de março, o canal completou 100 mil inscritos. Eu fiquei muito feliz em ter conquistado essa meta que já fazia muito tempo, um tempinho atrás, que eu já vim almejando, me dedicando para poder alcançar esse objetivo. Muito mais que números é saber que existem muitas pessoas, muitas pessoas realmente interessadas em meu trabalho, que me acompanham aqui diariamente, que sentem falta quando eu dou uma subidinha no canal, por diversos fatores que sejam, mas pessoas que realmente estão dedicadas a estar aqui no meu canal para assistir cada vida minha. E eu sou muito grata a cada um de vocês, sempre falarei isso, porque realmente é muito gratificante saber que o que fazemos aqui na frente da câmera é algo que realmente as pessoas vão absorver. Porque o que eu ensino nos vídeos, eu sei que é algo que as pessoas vão absorver, mas também passar para a frente, pessoas que realmente querem aprender comigo, com meus tutoriais. Então, eu quero muito agradecer a cada uma de vocês. Eu serei breve, mas vou falar um pouquinho de como isso tudo começou, como eu vim parar aqui no YouTube, tá bom? Então, eu espero que vocês fiquem aí para me acompanhar e assistir o vídeo até o final. Então, amores, no ano de 2009, eu publiquei meu primeiro vídeo no canal. Se parar para observar, faz bastante tempo, são 9 anos desde que eu comecei a postar vídeos no canal. Mas eu não considero, né, que são exatamente 9 anos que eu venho realmente trabalhando com o YouTube. Até porque tudo começou como um hobby, eu não sabia que isso poderia ser levado adiante, que eu realmente poderia ter isso como algo profissional na minha vida. Mas, assim, realmente eu não me dedicava, eu não postava vídeos regulares, eu realmente passava meses e meses sumindo aqui do canal. Até que vou dizer a vocês que há mais ou menos uns 3 anos atrás, é que eu realmente pensei em focar realmente no YouTube, é postar com um pouco mais de regularidade, estar aqui mais presente com vocês. Para quem me acompanha sabe que aconteceu alguns problemas na minha vida, eu tive uma perda muito grande, e isso realmente me fez no ano de 2016 ficar bem afastada aqui do canal. Mas desde que eu voltei a postar, eu vi mais motivada, eu vi mais encorajada de estar aqui mais presente com vocês. Confesso que às vezes é um pouco difícil, alguns problemas acabam deixando a gente um pouco afastada, ultimamente eu estou tendo problemas com a internet e a velocidade não está tão legal, mas sempre que eu posso, eu faço um esforço bem grande para estar aqui perto de vocês. E eu fico muito feliz quando eu consigo liberar cada vídeo novo para vocês, e tenho ainda aquele feedback positivo de vocês, sabendo que vocês realmente gostaram, que a cada dia novas pessoas vêm se inscrevendo no canal. Então eu posso dizer que desses três anos para cá, há exatamente um ano, um pouco mais de um ano, que eu realmente venho tendo o YouTube como trabalho. Graças a Deus as coisas vêm fluindo cada vez melhor. Hoje realmente eu tenho o YouTube como um trabalho. É ruim que algumas pessoas ainda não vejam isso como um trabalho, acham que é só um hobby, acham que a gente às vezes está brincando, mas é algo muito sério. Cada vídeo postado aqui no canal exige tempo, dedicação, é tudo um conjunto da obra, né? Muitas vezes a gente vê aí um vídeo de 5 minutos, 2 minutinhos, estouradamente uns 10 minutos, mas não sabe o quanto tempo se leva até aquele vídeo estar pronto, para chegar aí até aquela linha de vocês. Então algumas pessoas não levam o nosso trabalho a sério, mas graças a Deus, né, a profissão YouTuber está sendo hoje em dia mais reconhecida. Mas se você que está me assistindo, deseja realmente ingressar nessa área de gravação de vídeo, você deseja ser YouTuber, então eu indico vocês que realmente façam por amor. Eu comecei com uma brincadeira apenas para me divertir, eu assistia muitas grindas, né, vários vídeos, tutoriais de cabelo, depois assisti algumas brasileiras, né, porque era bem pouquinha mesmo. Foi aí que eu fui me inspirando e realmente a fazer o que eu faço hoje. Para quem está ligado no canal, sabe que há um ano atrás eu realizei um sonho, eu lancei meu curso online, e graças a Deus realmente foi uma conquista muito grande para mim, é poder passar mais adiante, com um ar mais profissional, meus conhecimentos, poder compartilhar com cada um de vocês. Como eu falei a vocês recentemente, né, em uma vida anterior, eu estou me dedicando, estou gravando novas aulas, eu dei uma sumidinha do canal, já falei a vocês, foi devido à minha internet, que não está carregando tão rápido como antes. Eu estou tentando resolver, mas realmente às vezes dá uma desanimada, muito tempo carregando, mas realmente eu estou procurando não me desanimar, eu estou realmente me dedicando em gravar várias aulas para vocês, para poder postar aqui com mais frequência sim, porque eu sei quanto é importante a minha presença aqui no canal, sabendo que vocês estão aí do outro lado, esperando por cada vídeo novo meu. Então esse bolo aqui ao lado, né, eu decidi trazer como forma de simbolizar todo o meu carinho, né, dedicação, motivação, que eu realmente levo a sério, né, o meu trabalho aqui no YouTube, quero levar muito mais a sério ainda, não deixar assim, pequenos probleminhas atrapalhar meu trabalho, mas realmente estou muito feliz em poder estar aqui, agradecendo a cada um de vocês, por cada inscrição aqui no canal, que é muito importante, tá bom? Se você chegou agora no canal, está assistindo o vídeo até aqui, eu vou pedir que você faça sua inscrição, para fazer parte dessa família de megarristas, que cresce cada vez mais, o nosso canal vem crescendo a cada dia, hoje contamos com mais de 100 mil inscritos, né, eu estou gravando esse vídeo no domingo de Páscoa, eu não sei se eu vou conseguir publicar esse vídeo ainda hoje, mas então vai ao ar, né, bem quase em tempo real, mas eu sou muito grata a cada um de vocês mesmo, agradeço primeiramente a Deus, e agradeço também, né, imensamente a vocês, que sempre estão aqui presentes no canal, tá bom? Então é isso, amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, realmente, se gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se gostou do crescimento do nosso canal, deixe seu gostei para me ajudar na divulgação desse vídeo, para que mais pessoas venham conhecer o nosso canal de megarristas de sucesso, que eu quero ainda compartilhar muita, muita coisa com vocês, também estou me dedicando bastante, como eu falei no nosso curso, se você quer ser minha aluna, deixarei tudo na descrição desse vídeo, mas sua inscrição aqui no canal também é muito, muito, muito importante, tá bom? Então é isso, amores, beijotas, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho